Como é que você viu essa derrota de 7x1 do Brasil? Ah, foi inesperável, né? A gente nunca esperava, era brasileiro, mas fazer o que já... Você acha que a culpa foi de quem? Do Filipão ou dos jogadores? Ah, um pouco de cada um, né? Cada um fizesse a sua parte e acho que não passaria uma vergonha dessa. Você acha que tinha muito perna de pau em campo lá, vestindo a amarelinha? Com certeza, principalmente o Fred, né? Na final, Alemanha e Argentina, vai torcer pra alguém? Vou torcer pra Alemanha, sou alemão. É mesmo? Com certeza. Desde criancinha? Desde criancinha. E se a Argentina for campeã no Brasil, como é que vai ficar? Ah, ele vai... Tá, tá, como diz, tá na nossa vizinha, né? Tá bom, Tito. Tá pra... Tá bom. Se você pudesse mandar um recado pro Filipão, o que você diria pra ele? Pra convocar a seleção do meu distrito lá, da minha cidade, Guarani, que ele ganhava. Ah, muito ruim, hein? Você acha que a culpa foi de quem? Dos jogadores ou do técnico? Ah, rapaz, foi de todos os dois, né? Todo mundo errou? Todo mundo errou. Você acha que o futebol brasileiro tem rádio de salvação ainda? Ah, eu acho que tem, né? Tem sim, tem sim. E a final, Argentina e Alemanha, você vai torcer pra alguém? A Argentina. Vai torcer pra Argentina? A Argentina. Rapaz, mas eles ficam sempre zoando a gente, vai torcer pra eles? Eu torcer pra Argentina. Virou argentino agora? Argentina. De quem que foi a culpa? Você acha que foi mais dos jogadores ou do Filipão que não soube organizar o time? Eu acho que o Filipão tem 90%. 90%? De culpa. O grande culpado é o Filipão. Acredito que sim. Você acha que os jogadores que estavam em campo, eles tinham qualificação pra estar vestindo a camisa da seleção brasileira? Ah, eu acho que sim. Eu acho que eles tinham sim, mas eles não estavam tão preparados como os outros times, né? Dizem que lá na Granja Comaria era muito descanso e pouco treino. Aí fica difícil, você acha? Fica com certeza, né? Tem que estar se preparando, né? Agora me fala uma coisa. Final, Alemanha e Argentina nesse domingo. Quem você acha que vai levar a Copa? Você vai torcer pra alguém? Pô, Alemanha, com certeza. Alemanha desde crencinha agora? Sim, claro. Se você pudesse mandar um recado pro Filipão e pros jogadores, o que você diria pra eles? Ah, eu diria sim, que eles têm que ter mais objetivo, né? Tanto técnico e trabalhar mais. Agora pra ver se no próximo que a gente tem esperança, né? O brasileiro, a esperança é a última que morre, né? Só falta de respeito com o brasileiro, né? Você ficou chateado? Muito, muito. Sofreu com essa derrota? Rolou com bastante. Agora me fala uma coisa, Nilson. Você acha que a culpa é de quem? É do Filipão ou é dos jogadores? Rapaz, ali tem parcela de todos, né? Tanto jogador como Filipão, tudo. Ali parece que foi uma coisa que tá vendida, sabia? E você acha que foi vendida esse jogo, é? Acho que foi uma coisa que tá vendida, porque não pode, mas nós que jogamos nas vilas e não levam a goleada assim. Na Varda se joga com muito mais raça. Mais raça. É? Você acha que pode ter uma maracutaia por trás aí? Porque é muito gol, une pouco tempo, né? Alguém pode ter ganhado um caminhão de dinheiro pra fazer o povo de besta? Eu acredito. É mesmo? Eu acredito. Brasil ou Holanda, quem você acha que ganha? Rapaz... Tanto faz? Não, eu preferia que o Brasil ganhasse, né? Mas só que do jeito que tá, a gente nem acredita mais, né? Ah, foi mal, hein? É? É, foi mal. De quem que foi a culpa? Ah, ali foi do Teto, né? Do Filipão? Filipão. Como que é seu nome? Osvaldo. Você mora em que bairro, Osvaldo? Lusiana. É. Você acha que na Varsa se joga tão mal que nem a seleção brasileira? Ah, eu acho que foi o último, o jogo foi o pior que o tempo deles. É mesmo? É. É. É, eu achei que não compensou, não. Que recado que você mandaria aí pro Filipão e pros jogadores da seleção? Ah, o Filipão que eu desejo pra ele, que ele larga pra outro, deixa pra outro, tomar de conta da seleção. Vai aposentar? Ah? Aposentar. Aposentar é melhor, a gente não tá mais, né? Agora vem cá, final Argentina e Alemanha. Você tem algum favorito? Vai torcer pra alguém? Ah, eu digo que a Alemanha ganha. Tá merecendo? Tá, merece, merece, tranquilo que ela merece. Ô, Márcio, você acha que os jogadores que o Filipão convocou, eles estão qualificados pra jogar na seleção brasileira? Ou você acha que tem jogador ali que é perneta que não devia estar lá? É a segunda opção. É mesmo? Tem perneta. É. Tem. Quem que você acha, por exemplo, assim, que deveria estar lá que não foi convocado? Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho. Faltou experiência no meio de campo? Faltou experiência e eu acho que ele tem isso que a gente poderia... Pelo menos, se ele não tem tanta juventude, mas pelo menos ele tem um pouco mais de experiência. Eu acho que dá um pouquinho mais de garra. Final Alemanha e Argentina, você tem algum favorito? Vai torcer pra alguém? Eu sou alemão desde que nasci. Você não quer? Mas eu tô vendo que o teu aparelho é azul e branco, é as cores da Argentina, hein, meu? Vou tirar hoje a borracha. Eu sou alemão desde que nasci.